Boa noite, estou fazendo um empadão, não sei se está no ponto, você quer olhar para mim, já está filmando, muito cuidado, isso é muito quente. Parece que está no ponto, só mais uns minutinhos e a gente já come, cuidado aí, como demora. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Pobre galinhas, tenho pena delas. Pobre galinhas, tenho pena delas. Esculpe. Nada como alimentar a família. Pobre galinhas, tenho pena delas. Pobre galinhas, tenho pena delas. Pobre galinhas, tenho pena delas.